Em função de toda a comemoração, eu ia até abrir mão da palavra na noite de hoje, mas me honra com a parte, vereador Sakai. Vereador Moisés Rossi, agradeço pela parte e queria dizer ao nobre, na fala do nobre vereador Marquinhos, de que foi a bancada paulista que enviou a verba para que pudesse dar continuidade no viaduto, que concluíram as obras que foram entregues agora, esse final de semana. Exatamente, foi o deputado federal Arnaldo Jardim, o Paulo Maluf e o Milton Monte. Então, na verdade, foi a bancada paulista, que é uma verba que não pode ser fracionada, é uma verba grande que a bancada paulista tem e que ela destinou para a conclusão da metade do viaduto. A outra metade nem começou ainda. Me honra com a parte, vereador Marquinhos. Para fazer justiça, o nobre vereador Acear também trabalhou bastante nesse viaduto, e então está feita a justiça aqui para o nobre vereador Robert Valsakai. Isso, e sempre que tem dinheiro é fácil a gente trabalhar, a prefeitura consegue concluir, é uma maravilha, não é? Enfim, mas é isso aí, parabéns Bauru, parabéns pelos 119 anos e vamos continuar juntos essa luta para fazer a nossa cidade cada vez melhor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.